O porco espinho dela tá ali, tá mamando Meu Deus, ela ainda tá dando de mamar Esse porco espinho, véi Isso já é um homem, minha filha Mas você, você tem que parar de me julgar Você me julga muito Meu Deus, o porco espinho do mundo Gente, materno, o melhor Meu Deus, é mãe e filho mesmo Eu fico imaginando a cara desse pai como não deve ser Deve ser aqueles cachorros, branco, meu albino, o cu rosa Com a cara assim de cachaça Deve ser, deve ser cara de cachaça esse cachorro Parece que coelhinho, meio coelhinho assim Focinho rosado Gordo explodindo com as perninhas curtas Um relógio caro no braço A carteira cheia de papel no bolso de trás Ele deve ter uma picape Faz carrito Deixa eu ver Porque ele já falei, ele já foi bem Ele já foi bem, mas hoje ele não tá bem não Ele também não tá lhe ajudando Tá deixando você mãe solo sozinha Chega aqui e dá 300 pro menino, 200 Que eles acham que esse valor dá pra tudo Pra criar um porco espinho com escola Com saúde, com dignidade Aí ele chega e ele fala Meu rouco Meu tireoide Você já teve tireoide Vai a cachaça Não sei Que a voz dele Tem um amigo sem olho Que é pau pra toda obra Meio capataz assim Aí ele chegou na picape velha Com uma bíblia no painel do carro aberta Uma toalhinha de crochê Porque ele é caçomérrimo Caçomérrimo Ouvindo as músicas que só Deus Uma mistura assim de louvores Com 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 a rocha Assim A playlist dele Aí ele vem ver Agora como é que você se envolveu com um cachorro desse? Você vai ver você linda Mas vocês tem isso mesmo Vocês mulheres lindas Se envolvem com cada tipo de homem Que só Deus mesmo Pra entender o que é que vocês viram Que conversa foi que esse homem jogou em vocês Pra pegar vocês linda princesa Que é um homem realmente espetacular Lá vocês não se envolvem não O que é que um homem espetacular quer? Uma mulher feia Uma cachorra que não tenha nada a ver Aí eu largo o menino E aí você largou o menino Agora pro menino ser cooptado pelo crime O menino tá aqui ó Sozinho na rua No asfalto cinza Passa um traficante Chama O menino com várias necessidades Desejos Vontades E fantasias Vai no papo Olha eu chorando na televisão Porque eu que vou ter que arcar com tudo Porque ele depois vai parar aqui em casa É É isso que eu acho Aqui ó Achei na rua Quer dizer Você uma mulher Sozinha Pra trabalhar pra tudo Um marido que vem aqui Uma vez a cada três meses Trazer uma Uma cesta básica Funhê Entendeu E perguntar ao menino Se o menino tá precisando E ainda compra brinquedo O menino quer O menino quer um iPhone 13 E ele fica trazendo O Samsung Galaxy Ó E ainda usado Que ele comprou na feira do pau Pode ser até roubado né Que a gente não sabe Se o povo Se mete com tudo Tá aqui na vida Pra tudo E aí você larga o rapaz sozinho O menino que O menino já tem um problema Que é a falta paterna Ele já não tá emocionalmente equilibrado Você também Você tá com raiva Porque você parece que tem um Um misto de ódio e amor Pra esse homem Esse homem é horrível Um homem cansado de guerra E você ainda quer esse cachorro Aqui dentro de casa Pra comer a sua ração Eu vou fazer um retrato falado Do pai desse porco espinho E eu vou divulgar nas redes Pra lhe queimar Lhe queimar Ah O que é seu filho Matias Ô Matias Ô Ô Matias Se você achar uma gata Meu filho Que seja uma gata Viu Tchau